Muito obrigada, meu amor. Se você que tá assistindo aí, você acha que esse vídeo tem foco, todos os vídeos tem foco, é graças a essa pessoa que está falando atrás das câmeras. Comentem obrigada, Bertô. Se você acha que é o nosso foco, tá focando direito. Quero ver o carinho de vocês por esse homem. Maravilhoso. O que é essa cara? Tem que fazer uma cara de agradecimento. Aí, ele fez uma cara de agradecimento. Oi, eu sou a Mayra Medeiros e esse eu nunca te pedi nada. E trago aqui um vídeo que eu amei fazer. Eu amei gravar. O resultado ficou muito melhor do que eu imaginei que ia ficar. E agora a gente vai fazer esse vídeo hoje de novo. Que é o vídeo dublando comentários. Ah, meu Deus, nós vamos dublar comentários. No começo desse ano, eu gravei um vídeo que se chama dublando comentários. Você pode clicar aqui para assistir esse vídeo. E foi um vídeo que, meu, várias pessoas se perguntavam. Ah, você é dubladora? Você é dubladora? Eu falei, cara, vou fazer um vídeo dublando coisas. Sou dubladora? Não. Sabia alguma coisa que eu estava fazendo? Também não, gente. Mas isso é a minha vida, né? A gente não sabe o que está fazendo, a gente só vai fazendo. Mesmo sem saber, a gente só vai vivendo. É uma coisa muito louca, assim. Inclusive, se você também se encontra, né? Nesse lifestyle de não sabe o que está fazendo, mas está vivendo. Deixa aqui o seu like, né? Vamos ver aí quantas pessoas que assistiram estão vivendo a vida dessa maneira. Gente, e vale reforçar aqui que para ser dubladora ou dubladora, você precisa ter DRT, você precisa ter estudos, enfim, você precisa ser ator ou atriz. Não é só você pegar um bagulhinho lá e fazer uma vozinha engraçadinha. Não, tem toda uma preparação, tem toda uma vibes assim. Inclusive, se você for dubladora ou dubladora e quiser deixar um adendo sobre a sua profissão aqui nos comentários, você pode deixar também para a galera que estiver comentando ler. Eu não sou dubladora e isso aqui é uma mera brincadeira. Vamos brincar, então. Foram coletados aqui alguns comentários desse primeiro vídeo e eu vou dublar esses comentários e vou responder esses comentários dublando eles também. Porém, o primeiro e segundo comentário que eu quero fazer, eu vou fazer com a minha voz mesmo. Vou dublar de Maíra, tá? Maíra, você dubla a Mônica? E a próxima pessoa perguntou, é você que dubla o Cebolinha? Não sou eu, mas tem uma voz que eu faço que é meio parecida com a Mônica e outra voz que eu faço que é meio... É meio parecida com o Cebolinha. E o Bertô tem uma teoria que é a seguinte. Se eu faço essas vozes e coloco a imagem da Mônica ou do Cebolinha, as pessoas acham que parece muito com a voz original deles. Eu não acho que parece tanto, mas ó, vamos ver. Eu vou reler as... Ah, meu Deus, as naves espaciais estão chegando. Eles vão nos matar... Eu vou reler essas duas perguntas com a imagem do respectivo personagem aqui do meu lado e vocês vão ver como na verdade parece, mas não sei se é. Maíra, você dubla a Mônica? Você que dubla o Cebolinha? E agora eu vou fazer outras vozes, vou fazer outras frases também com a imagem da Mônica e de Cebolinha, tá? Pra vocês verem. Cebolinha, devolve aqui o meu coelhinho. O Sansão não é desse tipo de pelúcia que você pode ir aí encostando as suas mãozinhas encardidas nele. Devolve ele. O Cebolinha ficaria mais ou menos assim. Agora esse plano sai de uma vez. Eu vou roubar... Roubar não, no Cebolinha não falo R. Eu vou loubar aquele coelhinho encaldido daquela gorducha. A Mônica vai ver só. Agora eu vou ser o dono da lua. Ninguém vai tirar a lua de mim. Não, não. Não tô falando dessa lua, não. Eu tô falando da lua que passa calo, que passa ônibus. É isso aí. Aí imagina, eu faço isso, põe a imagem do Cebolinha e da Mônica e falam, não tem nada a ver. Mas é a vida. É a vida. Se não tiver nada a ver, pelo menos eu tentei. Calma, calma. Por favor, não desligue agora. Não mude esse vídeo. Ainda tem mais coisas que vão ser dubladas aqui. São tantas coisas que eu não consigo nem pensar, nem imaginar. Mas enquanto a gente não vai para o próximo comentário dublado, eu peço encarecidamente que você dê o like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal, se por acaso você não for inscrito. E principalmente, me mande amor. Agora ao próximo comentário. Foi hino, sua maravilhosa. Ai, poderia dublar Jean Grey pedindo ajuda ao Scott. KKKKKK. Dupla X-Men, por favor. Peguei aqui a cena da Jean Grey, aquela cena do meme, né? Que ela está assim. E aí a gente vai fazer a cena do Scott me ajuda. Vocês estão prontos? Scott, cadê você? Me ajuda, Scott. Scott, eu deixei a chapinha ligada no banheiro, Scott. Vai lá desligar ela. Me ajuda, Scott. Era isso que a Jean Grey estava falando para ele, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas essa é a história real do X-Men. Mentira. Próximo comentário. Maíra, te amo. Dubla alguma série ou anime para a gente ver. Te amo. Vamos ver aqui. Eu peguei aqui uma cena de Cavaleiros do Zodíaco e vamos redublar essa cena. Ah, meu Deus, que cabelo hidratado que ele tem. Eu quero esse cabelo hidratado agora. Conta o que você faz para o seu cabelo ficar assim. Conta. Ai, o seu cabelo é tão lindo também. O que você pode fazer por ele? Eu vou jogar isso aqui para roubar todo o Elan desse cabelo. O quê? É isso mesmo. Roubando o Elan. Olha só como você ficou. Ele me deu mais forças. Por anos e anos eu procurei o melhor hidratante de cabelo e nunca encontrei. Agora eu sei que o seu é o melhor hidratante de cabelo. Você não pode roubar o cabelo dela? Eu posso sim e eu vou fazer isso. Maíra, pelo amor de Deus, dubla mais cenas de filme, por favor. Foi muito bom. Pode deixar, Luana França? Eu irei dublar sim. Vamos lá. Ai, que música de hétero chata do cacete. Eu vou colocar uma música para as potes dançarem até o chão. Coloca isso aqui para a gente rebolar a raba. Tá, pode deixar. O que essa frontosa está fazendo? Ela está colocando o quê? Pablo, por acaso? Essa pó que enrustida vai ver só. E aí, estão tomando catuaba? Quer um pouquinho? Ah, não, obrigada. Joga essa almofada aí para mim, por favor. Foi aqui, obrigada. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Essa daí não vai mais tocar aqui na minha casa. Chega! Gente, o que ele está fazendo? Ai, ele é uma POC meio louca mesmo. Vou lá falar com ele. Não, não vai não. Vai que isso pega. Pode ser doença. Ai, eu machuquei a minha mão. Droga. Vamos ao próximo comentário. Admita, Maíra. Você é quem substituiu a voz da Britney, enquanto a outra substituiu na aparência. Eu não sei o que você está falando. Eu nunca tive a minha voz parecida com a Britney Spears. A minha voz, ela é assim mesmo. E ela é meio tremidinha mesmo. Ela é meio nasalada também. Muita gente fala que eu pareço muito com a Britney, de aparência mesmo. Olha só. Eu vou cantar pra você uma música em inglês de Britney. E você vai me falar se eu realmente tenho uma voz parecida com a dela. Ok? Eu desliguei. Então vamos. Dei meu microfone. Ai, eu desliguei. Tu do. Vocês. Vocês estão prontos? Mama, I'm in love with a criminal. And this type of love, it's not rational. It's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. Definitely a yes. Não sou a Britney, amigo. Não sou. Adoraria ser. Não sei se adoraria, né? Porque 2007 passou a vida dela como um turbilhão. Mas enfim, eu amo Britney. Andressa Oliveira. Amo quando você faz essa voz desses programas americanos que as pessoas estão contando relatos de alguma coisa. É igualzinho. Maravilhoso, não é mesmo? Estava no vídeo do meu Facebook rolando pela barra dos comentários. Quando, de repente, eu olhei e vi esse comentário da Andressa e pensei... Uau! Eu nunca imaginei que alguém ia achar que eu estava com a minha voz dublada. Essa é a minha voz de verdade. Não é uma voz que eu forço ou uma voz que eu tento fazer. E era só essa mesmo. Eu gostaria tanto que as pessoas me aceitassem pelo que eu realmente sou. Helena Costa comenta do meu outro vídeo. Meu Deus, se eu fechar os olhos, é a Paola Bracho que tá falando. Emoticon de risos e assustados. Você acha que a minha voz parece com a da Paola Bracho? Eu acho que não. Paola Bracho é simplesmente uma pessoa que não tem aquela voz. A voz da atriz, com certeza, não é daquele jeito. Essa voz é de uma dubladora, que não sou eu. Vick Vick está dizendo... Amei o espanhol sexy da Maira. Cacacacacaca. Vick Vick, porquê tá de amor a minha espanhol. Ela não é sexy, ela é simplesmente uma espécie por muito estranha. Porque não são todas as pessoas que conseguem falar espanhol como eu falo. porque meu espanhol é como uma língua que foi criada, criada por mim mesma, porque quando estou vendo televisão, escutando a rádio, assistindo as películas, posso perceber como as pessoas falam. E agora também temos a Anitta aqui falando espanhol por todas as horas em todo o programa, então quando você assiste, você tem uma vontade interna de falar espanhol também, porque às vezes é tão bonito e rico que queres falar também. Então, como não sei falar na vida real, eu acho que estou falando alguma coisa, mas não estou falando nada com nada. Acabo de receber uma mensagem, uma mensagem de Anitta. Dizem que meu espanhol é uma merda. Obrigada amiga, eu te amo também. Olha, tão grata que estou. Vamos continuar para o próximo comentário, por favor, porque já estou a babar. Não há, não há mais comentários. Estão todos cerrados. Acabaram, gente, os comentários. Acabaram os comentários. E assim, né? Dublei alguns comentários, dublei, dublei bem. Não sei vocês que vão me julgar aí, falando se foi bom, se foi ruim, se foi uma boa. Deixa aqui nos comentários qual foi a coisa que você mais gostou desse vídeo e o que você gostaria que eu dublasse. Pode deixar aqui um link de uma cena, ou alguma coisa assim que, né? A gente pode olhar, analisar e quem sabe fazer um outro vídeo desse. Por que não? Eu me divirto muito e eu espero que você também tenha se divertido. Um beijo para vocês e até mais. Tchau!